Boa noite, boa madrugada para vocês, seguidor do Sertão Gerais. Meu nome é Zé Gongó, sou natural de Januária e curto o Sertão Gerais do meu irmão, meu Irvando. Alô, 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 Chicão da Prata. Nós somos esse tocador de Batistinha, né, meu irmão? Tranquilo por aí. Valeu, valeu, valeu. Boa noite, bom dia para vocês aí. Meu irmão Irvando, fica na paz. Esse é o meu amigo Zé Gongó. Obrigado, Zé. Meus amigos e minhas amigas do canal Sertão Gerais, nesse dia 9 de fevereiro de 2021, eu estava na beira do Rio sem nenhuma intenção de gravar imagem alguma. Mas quando eu vi as imagens que o Pôr do Sol estava nos mostrando aqui na beira do Corgo, eu retirei a câmera do bolso, né, a GoProzinha ali e registrei algumas imagens para vocês. Vou mostrar para vocês sem nenhum tratamento, tá bom? Do jeitinho que a câmera capturou as imagens, eu vou deixar. Está ali o meu amigo Maguila, seu Zé Wilson pescando. E vou mostrar para vocês que imagens fantásticas, parecendo que vinham de um quadro de um Van Gogh ou coisa semelhante. O rio tem subido bastante nesses últimos dias. Já subiu aqui mais ou menos um metro depois das últimas chuvas. Inclusive nesse dia aqui que fiz essas imagens, choveu a noite todinha, tá bom? E vou mostrar para vocês aqui uma coisa chique, que é o pôr do sol aqui na beira do Rio São Francisco, no norte das Minas Gerais, num dia chuvoso, completamente nublado, como vocês vão ver, ok? E, como eu disse, vou deixar as imagens sem nenhum tipo de tratamento para que vocês possam sentir o mais fielmente possível, né, o que pudemos apreciar na beira do Corgo nesse dia, ok? Nesse dia aí, o rio subiu de de manhã até meio-dia, esse espaço aí que vocês estão vendo, onde uma aguila está ali no barco até o barraco. Como eu disse, eu estava despretensiosamente lá na beira do rio, né, as galinhas da dona Tereza ali, dando uma olhada no velho Chico, e de repente começou a aparecer assim um brilho, de umas nuances diferenciadas nesse pôr do sol que eu resolvi gravar para vocês. Tá bom? Curtam aí essas belas imagens aqui na margem do nosso velho Chico, do nosso Rio São Francisco, tão querido por todos nós. Só um lembrete, eu não deixei o som ambiente na maioria das vezes, porque existiam pessoas conversando aqui nas proximidades, muito alto, e coisas que não tinham nada a ver e que realmente não poderiam estar aqui nesse vídeo, nesse programa, tá bom? Mas aqui e ali vocês vão poder escutar, mesmo que ao longe, o canto de umas galinhas d'água, os grilos cantando na beira do rio, tá bom? Sem nos esquecermos do barulho do vento, né, que estava um vento extremamente agradável nesse dia. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, não saiam do vídeo sem deixar o seu joinha, o seu like, tá bom? É muito importante para nós se inscrever no canal, se gostar do nosso trabalho, para nos ajudar a continuar trazendo esse tipo de imagens, ok? Curtam aí, meus amigos e minhas amigas do canal Sertões Gerais. Sertões Gerais 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E caiu a noite na velha januária, vocês podem ver lá as nuvens de chuva, sobre as luzes da iluminação lá da Avenida São Francisco. E, como eu disse, deixei as imagens tal e qual elas foram capturadas pela cama, ok? E é isso, com a noite chegando, nós vamos embora, né? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui com esse anoitecer na beira do Velho Chico. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Obrigado por estarem conosco, ok? Tudo de bom e até mais ver, moçada. Valeu!